Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Estranhas vêm participar. Muito bem, quem veio com você? Fortaleza, Ceará. De onde você veio? Minha esposa. Mas a época boa mesmo era quando era apresentado... Ah, que era a raiz. E nesse dia quem participou foi o Vitor Belfort, um lutador que deve ter tomado tanta porrada na cabeça que foi burro. Vem pra cá, vem pra cá, Vitor, vem pra cá. Vem pra cá, Vitor. Vamos ao seu histórico escolar. Fez quantas escolas? Eu não fui muito bom no colégio, não. Nossa. Patérica. Sem dúvida, irmão. Ninguém assiste mais porra nenhuma, não. A palavra sol é uma palavra... Trisílaba? É uma palavra polisílaba? É uma palavra... Ah, mano, é mentira que ele vai errar isso aqui, velho. É uma palavra de sílaba. Ele não... Sol. Mano, sério, velho. Não é possível. Isso é combinado. Ah, isso aqui é combinado. Ele não pode ser tão burro desse jeito, não. Mesmo que ele tenha sido um péssimo aluno. É... Número um... Trisílaba. Ah, mano... Absoluta! Absoluta! Ai, meu Deus! Tá certo isso? Absoluta! Quem mandou fugir da escola... Caraca, velho do céu, mano. Cara, olha. Ainda bem que ele ganhou dinheiro pra apanhar, viu? Ainda bem, porque olha, fala pra você. Olha a cara de desgosto da mãe dele. Sei lá quem que é essa aí, ó. Mãe, mulher dele, sei lá. Olha isso. É a mesma cara que a mãe de cês olha pra cês, ó. Igualzinho, cara. Frustrada. Já esse moleque com essa sobrancelha gigante deve ter sofrido. Olha a cara de punheiro. Algum tipo de isquemia para não saber o que é uma pantufa. Em qual parte do corpo é usada a pantufa? A pantufa é usada na cabeça? Fica vendo, ele vai falar que é na cabeça. Pera. A pantufa é usada nas mãos? A pantufa é usada no pescoço? Ou no pescoço? Onde é que você coloca as duas pantufas? Olha, e o Silvio... Ah, mano. O Silvio ainda ajudou, cara. O Silvio ainda ajudou. Fez o moleque poder anular duas. Porra, mano. Ah lá, pescoção, ó. Ah, não é uma antes também. Esses aí são os prestadores do Enem, ó. Não fiquem ansiosos Ah, mano, olha esse moleque, cara O desgraçado quer ganhar o programa pra ir fazer baderno, usar droga, beber em festa Olha a resposta que esse desgra... Rapaz Que tristeza Oh, a vida é tão bela, cara O ser humano estraga Mas também sentem-se ao naipe dessa pergunta que fizeram Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos Ai, que pergunta patética, velho E vai errar ainda Letra A, areola Letra B, biela Biela, velho Circuncisão Só faltou botar ali, letra D, fimose Se tivesse fimose, alguém ia falar fimose, vocês querem apostar? Circuncisão Filha da puta Olha lá, se fosse fimose, ela ia falar fimose, cara Se fosse fimose, ela ia falar fimose Meu Deus do céu A menina meteu uma fimose nas tetas Gata Que nome é dado ao círculo em volta dos mamilos Não pode ser circuncisão, pelo amor de Deus, né? Ai, rapaz, sentia tão... Essa garota deveria ir para um convento Deixa esse peitinho quieto Mas agora vocês lembram dessa trolha na quarta parte do vídeo das porriças que errou uma resposta Que empacou o time todo, deixando o líder com vontade de matar um Letra C, 7 Resposta errada, letra A Então, a fila de jegues andou e chegou a vez dela de novo Vamos ver se dessa vez a mula vai desempacar do lugar Qual cidade era o destino do transatlântico em inglês Titanic? Agora sim, essa pergunta está mais fácil que tabuada de um Qual era o destino do Titanic, alô? Letra A, Nova York Letra B, Tóquio Letra C Ah, mano Lisboa Letra B, Tóquio Ah, mano do céu, velho Cara Cara Mano, Tóquio é o mais ridículo Ela vai no mais ridículo, cara Mano do céu, velho Como que ela consegue fazer sempre a pior escolha Imagina pra vida dela as escolhas que essa mina não faz, cara Acha, mano, olha isso Fica todo mundo horrorizado, velho Tem que acabar o programa depois disso Olha Rapaz, essa mina foi linchada da escola depois disso Pode ter certeza É agora que o garoto infarta Nossa, ele tá louco O jogo é assim O jogo é assim Se acalma que é assim Tem que manter a calma Meu Deus do céu Agora voltando pro show do milhão atual apresentado pelo Celso Portioli Já que o Silvio parou de apresentar porque já tava ficando meio gaga Uma pessoa avare... O Silvio Santos gaga é melhor que qualquer outro Não gosta de fazer o quê? Aliás, eu vou contar o que aconteceu comigo Eu tinha uma namorada e a namorada me chamava de avarento Só porque eu não queria comer ela Oi? Nossa Seu pai satanás mandou 5 reais e 20 centavos Ô, o Silvio Santos perdeu a linha de tudo, cara Rapaz do céu, cara Essa daí eu nunca tinha visto Ô, louco Mulher super animada E que eu tenho certeza que nunca pisou numa escola Lá vai, quero ver Essa daí é o olhar de quem não enxerga nada, né? Cês sabem Aquilo ali é o olhar da pessoa tão... É tão ignorante que ela não consegue enxergar nada Salve, super Minha mulher chegou de madrugada num passatão rebaixo do insufimado Me disse que era Uber Devo me preocupar? Não, pô Imagina Ela tomou banho? Antes de se deitar com você? A reação é o número 10 Hã? Vem pra cá Tomou um banho? Que emoção Fiquei contagiado Tô um pouquinho nervosa Cê é de qual estado brasileiro? Do Rio de Janeiro E cidade é Rio também Ixi, essa mulher aí tá acabada O que que tá acontecendo? Não, é de... Eu esqueci o nome E cidade é Rio também? Tô um pouquinho nervosa Cê é de qual estado brasileiro? A mulher... Olha isso Ela esquece Do Rio de Janeiro E cidade é Rio também? Não, é de... Eu esqueci o nome, na verdade Da cidade que você... Mano Ó, isso aqui só pode... Ó, sério Isso aqui só pode ser combinado, cara Isso aqui não tem, mano Não tem, velho Essa... Essa aqui é a linha de frente da... Da filosofia da URJ Demora? Meu Deus O que vai acontecer com ela? Quanto que ela quer ganhar? Conta pra mim Um milhão Ó Olha o namorado Olha o naipe Nem eles Eles... Nem eles conseguem acreditar O que te deixa feliz? 50 mil Ou o seu marido? 50 mil Cara Isso prova que o marido é pior do que ela É mais burro que ela ainda Olha lá Foi Tomou Tomou um tapão na cara Ao vivaço Nossa Que vergonha, né? Qual desses números não é par Ah, olha isso Ah, mano Qual desses números não é par Eu acho, mas eu não tenho certeza Então eu vou pular Vai pular, pulou Eu acho, mas não tenho certeza Sério? Eu acho, mas não tenho certeza Então... Você acha, caralho? Eu acho, mas não tenho certeza Ah Eu acho, mas não tenho certeza Mano Atriz da Globo, velho Isso aqui é atriz da Globo Não é possível, velho Que pergunta difícil de responder Muito geral Valendo 5 mil Que elemento de uma frase Exprime uma ação localizada no tempo Você tá louco, mano Você tá falando em outra língua pra ela Ela não... Cara, isso aqui pra ela é outra língua Isso aqui pra ela é outra língua, velho Ela não entendeu nada Nada É como se você estivesse falando hebraico Tá maluco Olá Senhor do céu A mulher não sabe o básico Mano Comida favorita das tartarugas ninjas 4 pizza 4 pizza Óbvio que de comida é ela, hein A lazarenta Entenderia Essa ela respondeu assim, ó Ó E pior que eu não sei nem se tá certo, tá? Porque eu não assisto essas merda de tartaruga ninja Eu já ia me fuder nessa pergunta aí Esse é o tipo de pergunta que é lascar com a vida do Xandão Mas por outro lado eu fico feliz Porque eu teria vergonha de saber responder isso aqui, tá? Só pra deixar claro É a sua comida favorita também? Não Não? Ai, ai, ai Mas é incrível que essas pessoas não fazem o mínimo esforço Para responder perguntas tão básicas E qual desses esportes não tem goleiro na equipe? Eu vou pular Uma pessoa que fica em terceiro lugar em uma competição recebe qual medalha? Vou pular Ah, mano Qual é o plural de cachorro quente? Acho que eu vou pular também Qual destas figuras geométricas não faz parte da bandeira do Brasil? Vou pular, não sei não Qual a maior... Oh, mas quantos pulos pode dar nesse programa? Eu vou... Nas cartas Vai nas cartas Vai, Tainá Tira o três Tainá Tira o três, hein Só vale o três Mudou Vai Tiro Só vale o três Só vale o três Vai, vai, vai Dois Você ia pegar essa aqui? Ia Ia pegar o três Se lascou Agora você acerta É a número um Hipófrica Roberto mandou cinco reais Salve, Xandão Como foi sua sexta-feira santa? Está certa disso? Não Você sabe o tamanho da hipófise? Sabe o tamanho do fígado? Não Ai, meu Deus Onde fica a hipófise? Onde fica o fígado? No cu Não Vou pular A namorada do Pato Donald tem o mesmo nome de qual flor? Número dois Dália é o nome da namorada do Pato Donald Ô, louco, mano Você está certa disso? Olha a carinha Olha a cara dela, galera Olha a carinha dela É, pode ir Desfregmentado Esse velho coitado com esse nome indesível parece que Doniste Veio de alguma caverna Se um jogador de futebol for advertido duas vezes com o cartão amarelo em um mesmo jogo O que acontece com ele? Vou pedir ajuda, companheira Ô, louco, cara Ô, gente, isso não existe, irmão Isso não existe, velho Dá no trato, irmão Que é o que eu tomo For Beta Plus Cola lá que tem vários sabores É top Você vai curtir Tem creatina nele também Vai pedir ajuda pra... Não Você não assiste futebol? Não, não Em que país nasceu o cantor Justin Bieber? Conhece ele? Justin Bieber Não Tenho nem ideia Tá, essa daí eu vou te perdoar, tá? Essa daí, na verdade, você tá certo, cara Você deveria ganhar 30 mil Só de ter falado isso, na verdade Se eu sou o dono do programa Se eu sou o Silvio Santos Se o programa fosse meu Eu falava Cara, você tô Você ia ser 30 mil pra você Nós vai pra próxima Essa daí Essa resposta aí Você merecia Não tem ideia Você conhece o Justin Bieber? Não conhece? Conheço Conhece ele? Conheço Conheço Passou lá em casa ontem Conheço Brasileiro sendo fanboy, galera Conheço Conheço É... Sou lá em casa É... Conhece É... A coisa... A coisa de louco A dona Lourdes Dona Lourdes Ele gosta de música É? Ele não gosta de música Ele não gosta de música Não gosta de música Tá certo Tudo uma bosta mesmo Pelo menos vai é uma raiz Se ele não gosta de futebol Não gosta de música O que ele anda a fazer? Já esse desnutrido Também foi um outro Que não conseguia responder Nada Tudo bem, Jonathan? Quem veio com você? Meu irmão Todo mundo responde Que ia ganhar um milhão Mas se ele ficaria feliz Com quanto você senta a família? O que vinha é lucro O que vinha é lucro O que vinha é lucro Segundo a crendice popular Quantas vidas tem um gato? Quatro Nove Ah, mano Vou nas quatro Jonatas, o horóscopo Tem quantos signos? Doze Eu vou pular Algo que não é obrigatório É o que, Jonatas? Vou pular Vai pular? Com quantos anos No mínimo Um homem pode se aposentar Por idade no Brasil? Oh Nossa, velho Judeação, mano Judeação Totalmente USP Nessa, eu prefiro não opinar Vamos pular Qual o coletivo de pães Eu vou pular De que eram Feitos os pergaminhos antigos Eu vou nas cartas Agora é só tirar o número 3 Vai Número A Que vinha lucro Mas de repente São realmente Pessoas de baixa escolaridade E que não é justo Ficar julgando Mas para quem é universitário Não tem desculpa nenhuma É burrice mesmo Vem a número 7 Lá vem ela O que que você faz? Nossa, que merda, velho Numerais utilizados Para indicar Uma ordem em sequência É a definição para Vou pedir ajuda Dos universitários Eu acredito que seja Números cardinais Números cardinais Ah Sabendo Sabendo Números cardinais Números cardinais Como? Ah, olha esses Olha que nojo, velho Olha que nojo isso Piando, chutando Sabendo 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 Muito Letícia Você mexe com números E agora? Cardinal Cardinal? Oh, não É número 1 Ah, isso aí Ah, não, velho Cardinal? Isso Certeza? Certeza Chutando ou sabendo? Sabendo Mas pulo Você não tem pulo Mas você tem cartas Mano, acabaram com a véia Vou querer as cartas Cartas 2 Tirou o número 2 Pode eliminar duas Vamos ver Tomara que não fique aquele Ah, então estava errado Ah, pás Pô, você fez bem Não me coelhos Pior que depois disso Ela pediu ajuda Para os burraldos Das placas Que também responderam Tudo errado O que significa A palavra árabe Salam Alec Minha namorada me largou Para ficar com o MLK Que tinha dinheiro O que você acha disso? Você é um perdedor E sua namorada Era uma interesseira Que você escolheu Logo Você conseguiu Escolher Aquela corrompida Interesseira Que queria tudo aquilo Que você Não tem Olha como O seu dedo De escolha É tão podre Quanto o do show Do milhão Aqui, ó Esses caras Do show do milhão Aqui, ó É você escolhendo Você sempre vai Na alternativa errada A vida é um show Do milhão, galera Tudo é escolha Vocês sempre erram Nas escolhas A resposta Número 2 Valendo Errou 200 mil reais Perdeu Posso perguntar? Pode, pode Não A mulher meteu a louca Valendo 200 mil reais Que a Lacte proteja A resposta número 2 Vai parar Vai parar Ô, louco Olha, ainda dá pra parar Dá pra voltar Parou Parou Lazarenta Fez um Olha aí Deu um clique É, eu não sei Alguma coisa mandou eu não ia Não ia É, alguma coisa Qual é a resposta correta? Vamos ver Que vergonha Que vergonha Olha lá Todo mundo Por muito pouco É velha dos dentes amarela Caralho Não dá pra confiar em ninguém Nessa puta Esse programa, velho O show do milhão Das antigas Quando você perguntava Pros jurados Você podia confiar ainda Era difícil Algum jurado errar Hoje em dia Você tá louco, velho Tudo errado, mano É só troll Por causa desses incompetentes Sai fora, velho Que isso E claro que teríamos Aquela montagem De burrices colossais Que rola no Mega 100 E no bexigão do ratinho Ó, o bexigão é foda, mano Onde tem esse bando de gente Que acha que vergonha É algum tipo de creme Para ficar passando Pescoço Cabeça Dente Dentadura Morcego Ave Filme Cês entendem Por que que as pessoas Nunca Ó Cês entendem Por que que as pessoas Nunca conseguem Entender A fraude do mundo Elas não tem Senso de lógica Nenhum Cês perceberam? As coisas Estão na cara Cê pode dar Todos os trocadilhos As palavras A pessoa não consegue Construir uma linha De raciocínio lógico Para definir O que está acontecendo Cara Cabeça Dente Olha aí A mulher falou tudo Para ele Dentadura Morcego Ave Filme Filme Tetonique Local Local Meu Deus Filme Local Lagoa Azul Inteligente Burro Brilhante Sujo Ah mano Operação Cirurgia Homem Médico Filho Parto Ovo Galinha Galo Come Ovo Oh não dá Não tem como O ser humano Foi feito Para sofrer Lavagem cerebral Não Cara Coelho Porro Come Carna Peito Poster Roupa Calça Animal Que cachorro Que que é um animal Que é voadora Estávamos 3 anos juntos Ela nunca me mostrou ser esse tipo de pessoa Era da igreja Nossa Olha Caramba Nunca mostrou isso Era da igreja Olha que coisa Na igreja Olha só Olha só Olha só Você sabe que eu assinei esse pacto de propósito né Pro capeta vir até mim e eu surrar ele Né Eu não acredito que ele não sabe que isso é uma armadilha Mas Deixa vir né Se vier Eu vou fechar o pacto com ele Né Eu vou buscar Sou eu que estou Isso é estratégia irmão Tá Cara Você olhar para uma pessoa Achar a pessoa bonita e se sentir atraído por ela É uma coisa Outra coisa é você ficar apaixonadinho aí Que nem um tonto Sem nem conhecer a pessoa Você está se enganando tá Você para de ser tonto Beleza Você nem conhece a menina Vira homem Tenha postura Tá bom Postura irmão Primeiro você precisa conhecer a pessoa E o outro tonto aí Que falou que ela nunca deu indícios Isso mentira Mentira É da igreja Isso Pior ainda Tá Pior ainda Porque tem muita gente que vai para a igreja hoje Que é corrompido Total Tá Ou tem um grande potencial Para se corromper Tem que tomar cuidado Irmão Beleza Olha essa menina Bruxa Ela mandou uma bruxa aqui Qual a fórmula Ô louco Olha a tiazona Olha o cabelo da tia Da vovozona Qual a capital do Brasil Qual a montanha mais alta do Brasil Vocês acham que isso Ô galera Isso aqui não é mentira Pior que isso aqui não é mentira Uma vez eu tava na academia Tinha um moleque que ia lá treinar comigo O Ericzão E eu ficava dando febre nele Ficava dando febre nele e zoando Que tinha coisa patética que ele tinha que aprender Ele não sabia Onde eu cheguei pra ver assim O que significa H2O Falei pra ele assim Ele começou a dar risada E não soube me responder Eu não sei Ele falava meio com a língua presa Assim eu não sei Aí eu comecei a dar risada O Falcão treinador começou a dar risada Tinha uma menina No supino inclinado E ela começou a cascar o bico Ela começou a cascar o bico né Eu falei Você acha Olha lá O moleque tá indo pra escola E não aprendeu o que é H2O Olha ela Ah mas eu também não sei Eu parei de dar risada Na hora eu fiquei olhando pra cara dela assim ó Eu fiquei quieto e voltei pro meu treino Não dei mais um pio durante o treino cara Fui embora deprimido O que era pra ser apenas uma brincadeira Uma leve correção Virou uma catástrofe Oh vocês As pessoas são burras cara Sério mesmo galera O negócio é absurdo Qual é o nome do cara Fiquei abismado cara Pachorro do Charlie Brown Charlie Brown Jr Nome do cachorro do Charlie Brown Do Charlie Brown Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown Ah vai tomar no cu mano O ratinho tá de brincadeira Charlie Brown Jr Ai mano que bosta velho Constelação é o coletivo do que Areia Com que fruta se faz uma alaranjada Tá nada Qual é a consoante da palavra Rei Que nome te dá ao pé de Kaki Kiwi Kakeira Kiki Tonio é apelido de que no Nossa Mãe Oi Tonio Quando você chama Oh 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 Esse MLK que a namorada largou é meu primo Eu avisei várias vezes Ela ia pra igreja sexta-feira E voltava de manhã E ela achava normal Então Ele falou que ela não dava indícios né É burro né Qual que é o nome dele Isso Nhoinho Não Mano do céu Essa daí A única coisa que ela sabe fazer É passar batom na boca Quando você chama alguém de Tonio Qual seria o nome dele Mula 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 Mano Aí o ratinho O ratinho deve ficar desesperado Não vai na conversa Eles estão tentando te enganar Pega essa cena em mim Quando você chama alguém de Tonio Esquece elas Oh Tonio Quando você chama alguém Pesta Meu Deus Por que sacrificastes o teu filho Jesus Para salvar essa gente Pesado Olha essa pergunta é pesada Caralho Vai se foder Fala de tudo Sempre com os melhores vídeos Salve galera Passando para falar para vocês Se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade Que é o nosso canal de vlogs Viagens Receitas Muito da hora O link está aqui na descrição Galera Entrem lá Já tem vários vídeos Tenho certeza que vocês vão gostar Como juntos Tchau